Boa noite. Se você quer comprar moedas de FIFA, vai na fifacoins.d e usa meu código FRED que te dá 5% de desconto. O site agora está 100% traduzido para o português. Entrega rápida, instantânea, fácil para você. fifacoins.d Mesmo número de pontos do Atlético de Madrid, 26 pontos. A única diferença, o saldo de gol. Desses 18 gols que o meu time fez, 9 foram dele, Aritz Aduris. Eu ouvi a opinião de vocês, ele não é nenhum garoto e eu sei galera, que eu tenho que poupar ele em algumas partidas dessa temporada. Para isso, preciso contar com os outros jogadores do meu elenco. Munhaim, faz 6 jogos e não marca. Iñaki Williams, não está em uma boa fase. Estes jogadores têm que acordar. 3 jogos no episódio de hoje. Em casa contra o Las Palmas. O jogo da volta pela Copa da Espanha contra o Levante. E terminando o episódio contra o Málaga. 2 jogos da La Liga, 1 jogo da Copa do Rei. Tem muita coisa boa vindo para o canal. É nóis, tamo junto. Lute pelos seus sonhos galera, não desista. Vai Atlético! Lute pelos seus sonhos galera, não desistir. Você pode iritar para o An切imento deά com o Carmo de know. Eueti com buckle. Eu dei bom comece... Porque eu dei bom comecei... Porque eu dei bom comecei... Porque eu dei bom comecei... Blu rosa... Ve letras... Você pode usar... Porque eu dei bom comecei... Porque eu dei bom bom house... Recebemos uma mensagem no Raul Garcia pessoal Vamos ver o que ele quer dizer Chefe, por mais que eu queira jogar todo o jogo Eu ficaria muito feliz se eu pudesse descansar nessa partida Se o Raul Garcia está pedindo descanso Vamos atender, tem que manter a harmonia do elenco Na verdade minha ideia era jogar com o time totalmente titular Para essa partida Para continuar na briga aqui pela liderança E no jogo contra o Levante pela Copa do Rei Aí sim colocar o time em reserva Mas o Raul Garcia quer descansar agora? Não tem problema Mas só tirar o Raul Garcia não é suficiente pessoal Temos o Garotino que está cansado Munhaim e o Adúris Mas o Adúris vai jogar essa partida E eu vou poupar ele pela Copa do Rei Vamos fazer algumas mudanças para deixar esse time equilibrado Porém forte Tá aí pessoal, fez algumas mudanças A principal, vocês me falaram que o Demarques joga de meia central Meia atacante E agora que eu descobri isso Então vamos testar o Demarques aqui Ele é nosso lateral direita titular Dá uma chance para o Bustins ali na lateral direita E vamos ver como é que esse time vai funcionar Em casa contra o Las Palmas Na La Liga Vamos ganhar Começa o primeiro jogo desse episódio Galera, muita atenção Vocês viram ali né Araújo é um dos artilheiros desse campeonato também Calma, vamos trabalhar a bola Isso Galareta Tocou para o meio Adúris Adúris, meu Deus O que você está fazendo aí cara Aqui no meio de novo Isso Mais uma aqui Tocou Olha o Adúris Serviu Olha o gol Olha o gol Olha o gol do Galareta Mano Não só o Adúris faz gol Ele também está ajudando na assistência 1x0 aqui para o meu time Caramba Adúris recebeu a bola Tocou de primeira Galareta ficou livre Valeu Adúris começa de novo E vem tabelando O time Está jogando legal Lindo a passada de bola Isso Adúris Virou Emenda o chute Adúris Desviou Nossa O goleiro deles fez uma ótima defesa Colabou uma bola Adúris Isso Isso Que bola para Adúris Colocou na correria E o vovô Puts É naquelas né velho Aí falta velocidade para ele Vira tudo São José De virada foi essa São José Perigosa E o William José Chutou E o juiz decreta o final Do primeiro tempo Que isso foi Que a gente passou no finalzinho O time jogando legal Muito bem Na próxima partida Como vou colocar a maioria em reserva Eu vou aguentar com os jogadores Aqui titular Que iniciou essa partida Lógico que estiver bastante exalto Aí eu mudo Mas por enquanto não Segundo tempo Vamos lá galera Nossa Que domínio foi esse Ainda bem que ele conseguiu recuperar Toquei certinho Para o Galareto Você viu mano De primeira Que lindo Jogou para a Dúris A Dúris cortou Vai Mendoza o chute Travado Foi nada então Ok No pé eu estou falando Olha só Olha as trocas de passe Aberta aqui na direita E Está livre o artilheiro deles Ainda bem que ele não dominou isso Tentou emendar de primeira O time parece que está morrendo aqui No gás E o deles está crescendo Olha só As duas trocas que eu fiz Vai tirar a gente do sufoco Vamos lá time Preparando Para sair no contra-ataque Essa bola aérea é nossa Rasga daí Meu Deus do céu Quase que eu faço um gol contra Se não é o Ariza Balaga A gente está tomando um bolaço contra aqui Las Palmas agora veio para cima Querendo empate Olha a bola assada ali no meio da zaga Boa Olha só Vai emendar o cruzamento Sobe, sobe Ganhamos Vamos time Dá o pote Perdeu Olha só o cruzamento Venenoso Atira Ariza Balaga Está no chão ainda Está no chão ainda Rasga daí Ih meu pai Mas que sufoco é esse cara A Dúris Olha o passe do A Dúris mano Ainda bem que o Juiz apitou No final Estava acontecendo isso cara Só deu as palmas aqui Oh Que sirva de lição viu Graças ao nosso primeiro tempo Ficamos com os três pontos Valeu Galareta Galera Não sei se vocês se lembram Mas eu recebi uma proposta da seleção da Bolívia Vou ter que rejeitar Sabe por quê? Porque aqui eles estão falando que Como objetivo Eles querem que eu chegue Nas oitavas de final da Copa de 2018 Mas eu pesquisei E eu vi que essa seleção Ela nem se classificou para a Copa Velho Isso é um bug Como é que eu posso ser treinador da Bolívia Se eles já estão eliminados Da classificação para a Copa do Mundo Infelizmente Não vou aceitar o convite Quem sabe Num futuro próximo Com essa vitória Atlete Madrid E Atlete Bilbao 29 pontos Nos separamos do outro grupo Real Madrid ficou com 25 Sevilha com 25 E Barcelona está acordando viu Próximo jogo é a volta Contra o Levante Pela Copa do Rei Como o Lagareta está jogando bem Nessa partida De novo ele vai jogar Vou poupar a maioria dos meus jogadores titulares Para essa partida Galera Esse é o meu time Todo reservo No ataque Merino Iñak Williams Uina Lopes E Santa Maria Primeira partida Foi 1x0 Um gol deles no início do jogo Pode vir complicar as coisas Vamos lá Segunda partida Do episódio de hoje Jusapita e começa Segunda partida Desse episódio Vamos lá Para sacramentar Logo essa partida Galera Num agregado Está 1x0 Para o nosso time E eles vão querer Tentar fazer a diferença Porque sabem Que a gente está aqui Com o time em reserva Estava eles tocando Daverson Tentou escapar Boa em Aquiles Vira tudo Linda bola Para Merino Merino tendo sua chance Aqui no time também 1x2 Isso Escapou o Moran Olha só Olha só Moran Linda bola Santa Maria Meu Deus Se ele caprichasse um pouco Nesse lançamento Olha só Davidson Tocou no meio Desarma Groupego Nosso capitão E foi na bola Viu Moran Mais um no meio Rápidos passos O Nelopes Segurou Linda bola Santa Maria Começa tudo lá Na lateral direita Boa garotinho Buxinza Outra Quem é que passa Linda bola Vamos Santa Maria Faz o gol Boa garota É 2x0 No agregado Ótima jogada Aqui do atlete E a torcida Visitante vibra Aqui mano Fora de casa Olha a troca de passos É isso que eu falo Tenha paciência Olha a passagem Do Santa Maria Recebeu a bola Do Nelopes Só teve o trabalho De colocar no fundo Do gol Será que ele tem Tudo para ser O substituto Do Aritz A Dúris Primeiro gol Dele aqui Na Copa do Rei Olha a bola Assada na área Venenosa Boa Reherim Vem dominando Vem dançando Buscando uma brecha O time deles Quer diminuir Sobe minha zaga Tirou com o olho O nosso goleiro Mas isso está bom Tira até aí Meu lateral Caramba Não tirou direito Olha só Eles vêm pelo lado direito Do nosso time Rafael Ciscando Esperando o cruzamento Só marcar mano Olha só O cruzamento saiu Impedido Boa Eu vi meu zagueiro saindo E eu já estava Ficando com raiva Por que ele estava Fazendo isso Agora entendi Valeu moleque Ele saiu mano E eu fiquei bravo Porque eu ia voltando Para marcar o cara Mas só foi por um detalhe Bom trabalho 1x0 No total de 2x0 Fizemos um gol Fora de casa Agora é complicado Para eles Então vamos ter mais Campe para trabalhar Nosso time E garantir essa vitória E garantir nossa Classificação Mesmo time E vamos para o segundo tempo Primeira Caraca mano Eles deu a vantagem Felipe Augusto Tocou aqui na ponta Vai tentar o cruzamento Marca ele Marca ele Olha só o passe Que ele deu errado O Nailopes Tentou punhar com eles Mas dá um passe ridículo Pô mano 1x1 Que gol bobo Que a gente tomou Velho Olha só O Nailopes Não vacila não Sai Nailopes E vai entrar Raul Garcia Gurpega Nosso veterano Já está se cansando Vou colocar Eita Vamos lá galera Olha só o cruzamento No primeiro pau Sobe time Vamos roubar a bola aí Rouba a bola aí Por favor Alçou na área Tira minha saca 1x1 Isso Santa Maria Protegendo a bola Galareta Não está sem velocidade Calma Vira tudo Outra Está aberto Raul Garcia Entrou agora Guarda Raul Garcia E a bola Que bolaço É 2x1 Esse foi o primeiro toque Da bola do Raul Garcia Se eu não me engano Galareta estava cansado Virou a jogada Olha só mano Olha o chute do Raul Garcia Valeu moleque Chutou bem Sem chance para eles 3x1 no agregado 76 minutos Praticamente Gente sacramento aqui Olha só eles Vem na base do chutão Vamos Alguém vai para cima dele Alguém vai para cima dele Tocou Rasteiro Tentando buscar uma brecha Na pequena área Olha só Vamos Vamos Galera Boa travada Chuta Meu Deus Empata o jogo aqui Os caras vieram com tudo Mano Olha só Estavam cercando ali Uma pequena área Deu errado Mas aí pegou um chutaço ali Olha só Eles vêm de novo Na base do lançamento Na base do chuveirinho No meio Tocou Olha só Como é que estava livre Tentando tocar Trava Trava Meu pai do céu Mano É costume agora A gente tomasse um pouco Nos finais dos jogos Boa defesa do nosso goleiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sobe 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 Olha só O domínio dele Ritículo Vamos Santa Maria Vira tudo de novo Vira tudo de novo Na correria Vamos lá O Garcia Ganhou Entrou agora Aí ó Tá sendo puxada a camisa dele Vamos lá O Garcia Mais uma Pro Santa Maria Meu Deus Que toque fraco foi esse Caramba Tivemos uma chance ali De fazer o gol da vitória Vem Eles tocando de primeira Chutou Boa defesa do Eirinho Olha o rebote Estava impedido ainda Meu Deus Mano do céu Pita né juizão É isso aí galera Nos classificamos Mas no sufoco Viu Caraca Tínhamos tudo Pra ter uma partida Tranquila Mas de novo No segundo tempo O time decaiu E aí os caras Vieram com tudo O melhor jogador Da partida Gorka Santa Maria Bom que dá confiança Pro moleque galera Caramba Que complicação né mano Agora é a hora De ir pra última partida Do episódio de hoje Torcendo por um tropeço Do Atlético Madrid E fazendo a nossa parte Pra ficar líderes Aqui nesse episódio Agora eu tenho Uma notícia Muito triste Alguém se machucou No treino Eu tô até com medo De olhar quem velho Quem que se machucou Gorka Santa Maria mano Eu não acredito nisso Ele vai ficar fora um mês Poxa o moleque Tava jogando bem Caramba Que tristeza No primeiro mês O Adúris foi o jogador Do mês E nesse mês aqui Quem ganhou Foi o Soares Benzema Fez mais um gol E empatou com o Adúris Olha a coisa boa De poupar os jogadores Meu time titular Tá totalmente recuperado Fora de casa Contra o Málaga Vamos lá atlete Última partida Do episódio de hoje Vamos atlete O último do campeonato Não tem como a gente Errar aqui velho Eles só fizeram Oito gols no campeonato E nós só tomamos Cinco gols no campeonato Espero que esse cara Não esteja Num bom dia É só isso que eu quero Rapidito juiz E começa a terceira Partida do nosso episódio A segunda Da La Liga aqui No outro Ganhamos de 1 a 0 Chorado Agora a gente Tem que melhorar mano O último time Da tabela E tu raspa Vira tudo Vira tudo aqui Isso 1 real Lá vem eles Já tá se retrancando O time deles E tocando de primeiro Meu time Isso Outra Boa bola Adúris Escapou Adúris Faz o primeiro Boa caramba Realmente Existe um motivo Porque os caras São o último do campeonato Com 3 minutos De primeiro tempo Já fizemos nosso primeiro gol Ótimas trocas de passe Adúris ganhou do zagueiro Muito fácil Bateu colocado Sem chance Pro Ochoa 1 a 0 aqui Leveu o Málaga Conseguiu uma brecha Cruzou Tira Valeu o Laporte caramba É isso aí Com seriedade E se ganhar aqui mano A gente vai Colocar nosso contra-ataque Em prática Boa Rizabalaga Já lança aqui ó Isso Adúris ganha de cabeça Lindo toque Pro Garotina Garotina Segurou 1, 2 Mais uma Nossa Adúris Vem escapando Eu tô falando É contra-ataque Faz o gol Adúris Boa caramba É 2 a 0 Gol do Vovô Mito Ele não perdoa Em 15 minutos de jogo Um contra-ataque perfeito E a gente abre 2 gols de vantagem já O Atlético de Bilbao Não tá vacilando Com o último time Da tabela Dois gols do Adúris Será que a gente vai conseguir Fazer um hat-tracking Aqui dele O objetivo é ganhar galera Se vir gol dele Beleza Mas essa não é minha intenção Minha intenção é A principal é ganhar Rouba a bola aí Porra o Garcia Recuperamos Calma Uma brecha aqui No meio Isso Lindo a bola Vem lá Tocou Nossa Adúris Tá aberto ali Garotina Garotina Serviu pra Adúris Olha o terceiro É isso aí mano Vamos fazer no nosso papel Caramba 3 a 0 21 minutos 3 gols do Vovô Mito 12 gols do campeonato Valeu moleque 4, 15 e 22 Normalmente cara Quando você joga Modo carreira Os últimos Os times mais fracos É o que joga mais Eu tava com medo disso Mas aqui não Realmente O time deles é muito ruim Não deixa eles Tentar se empolgar não Sai Sobe daí Boa Munha aí Vai embora garoto Munha aí na velocidade Munha aí Pensou Cruzamento No meio Meu Deus Que defesa do Tchou Caramba O Ben aí Fazendo o gol dele Caramba Que defesaça Olha só o passo Que eles deram mano Serve o Pua Dúris Puxa vida Perdeu a dividida Vamos lá Marcano Não dá brecha Não podemos tomar gol Do tipo colocado Na boa Olha só Deu brecha Conseguiu sair no meio Vai chutar Passou perto Olha só Foi pra Dúris A Dúris cortou E emendou o chute Rebote Garotina Garotina Faz esse gol Chutou muito fraco Não me lembro da última vez Que fizemos 3 gols Numa partida aqui Nesse novo modo carreira Então é muita felicidade Valeu capitão Aqui estão as estatísticas Galera Olha mano De 7 chutes 6 foram no gol E 3 entraram Boa caramba E assim vamos para o segundo tempo Mesmo time Sem nenhuma mudança Vamos fazer umas trocas né galera Não vale a pena ficar com esses jogadores aqui Com risco de lesão Então por isso que vai sair o Iturraspa E o Munhaim Para entrar do Iba Gomes E o Aquete Lançamento na área deles Desviou Boa goleirão Lá vem eles de novo Tentando um golzinho de honra Tentou alçar na área Não deu nada Começa Isso No toque Boa Garotina Nossa como o Garotina Está jogando demais Mais uma Outra Linda Troca de passe A Dúris errou ali o passe final Olha deles isso O que eu estou falando O time relaxou um pouco aqui No No segundo tempo Olha só Só na área Desviou Uma hora ia acontecer Do jeito que meu time Está jogando aqui No segundo tempo A gente ia tomar O primeiro gol 78 minutos Chega de vacilo Vamos continuar Manter a mentalidade Do primeiro tempo Caramba Olha só O cara jogou bola No pé do Adúris E o Adúris não vai perdoar Alô Vermelho Não sei o que eu fiz isso Mas é vermelho Na frente do juiz O cara tocou a bola Para o Adúris Eu ia fazer o gol Ia carregar Chegar mais perto do gol Para finalizar Isso não deu tempo O cara me meteu Olha só A rasteirada Adúris ficou bravo Porque sabia Era a chance De ele fazer O quarto Na partida Vamos lá Benhado Por cima da barreira Perfeitinho Cobrou Benhado Na trave Caramba Já estava preparado Para comemorar Caramba E acho que vai terminar 3 a 1 mesmo A não ser que a gente Rouba a bola aqui E vai ver O gol me sobou Jogou no meio Meu Deus Quase que o Adúris Tenta de peixinho O quarto Garotena Colocou na correria Isso Saiu de outro Nossa mamãe No meio Olha só O Adúris está pedindo Chutou de primeira Para fora Eu tenho que tentar Com o vovô Mito Galera Final de jogo 3 a 1 Hedrick Dele Do mito Vovô Adúris Você que acompanha Meus 10 episódios Do Moto Carreiras Você sabe O cara está fazendo A diferença Com essa vitória Continuamos empatados Com o Atlético de Madrid 32 pontos Galera Barcelona e Real Madrid Estão brigando Pela quarta e quinta Posição respectivamente Será que a gente consegue Agora sim Abrimos 3 gols De vantagem Para o Benzema E ali Nas assistências O Benhard está liderando O time está Em uma boa fase E a gente tem que aproveitar Cada minuto disso No próximo episódio É a última partida Da fase de grupo Da Liga Europa Contra o esporte Depois vem Um jogo contra o Vila Real E o Sevilha Complicado Vamos enfrentar O Llorente O que rejeitou A Vila Nosso time Que a torcida odeia ele É isso galera Valeu pelo seu apoio 3 mil likes Vocês continuam destruindo Tamo junto Lute pelos seus sonhos Abraço Vai Atlético Até a próxima E tchau A Turis mostra Que ainda continua competitivo Quando um jogador De 36 anos Está dominando jogadores Mais jovens do que ele E mesmo assim Anuncia que talvez Irá se aposentar No fim do ano Nós temos que questionar Se ele realmente Está tomando a decisão correta Ainda não foi confirmada A aposentadoria do Adúris Em definitivo Mas o jogador Já deixou alguns indiretos Os torcedores do Atlético Gostaram muito De sua atuação Contra o Málaga E esse tipo de atuações Talvez façam com que os jogadores Tendam sua carreira Um pouco mais além Do final dessa temporada É percebeu o que é 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 o